Os criminosos estão usando o carro roubado para praticar assaltos aqui em João Pessoa. O pai de uma das vítimas confessou a nossa reportagem como o crime está acontecendo e faz, inclusive, um apelo para que as pessoas fiquem sabendo dessa modalidade de crime. O senhor Ribamar está passando por um momento muito difícil junto à família dele. É que a filha dele teve o carro tomado por assalto na última segunda-feira no bairro do José Américo. O que chama a atenção é que os bandidos estão utilizando este veículo, um palio, para cometer assalto. Vários vídeos já circulam na internet com este veículo que está sendo utilizado pelos marginais fazendo assaltos aqui em João Pessoa. Estão sim, praticando assalto e a gente recebeu os vídeos ontem, mandaram para a gente. Aí eu comuniquei ao CIOP novamente e pediram para mim na central. Aí eu fui, conversei com outra pessoa lá. Aí ele falou para mim que o que tinham de fazer, já tinham feito, que era estar atrás do carro, procurando e o boletim de ocorrência que nos acobertava. Aí eu disse, não, vou tomar uma outra atitude e vou procurar a TV Arapuampo. E também com a equipe lá de reportagem que já tem conseguido recuperar vários veículos. Qual as características do veículo? É um palio branco, ano 2013, modelo 2014. Qual a placa? É OXO3068. Repetindo? OXO3068. Pode deixar este carro em qualquer lugar que o senhor vai buscar? Pode deixar em qualquer lugar. O problema, a gente não se preocupou nem tanto com o veículo. Foi a pressão que o meu genro passou. O meu genro, ele sai de 5 da manhã junto com a minha menina para trabalhar. Voltam às 8 da noite, rapaz. E colocaram a arma na cabeça dele e ainda chamaram ele de vagabunda. E o problema todinho, essa pressão que ele passou, né? O carro a gente consegue outro, a gente está pedindo a Deus que apareça, né? Pedindo a Deus que apareça. Aí estamos fazendo esse apelo aí, se for da vontade de Deus e com a ajuda de vocês aí, vai dar certo. Em nome de Jesus. Você vê, né? Como é que é a ação? Às vezes pega o carro. Quem foi que cometeu o crime? Não, foi o carro tal. Quando vai lá, o dono não era o dono. É porque o carro tinha sido roubado. Gente, a cada três novos carros vendidos no Brasil, um é financiado. E esse...